Olá, eu sou Ademir Quintino e esse é o Café com o Presidente, programa que aborda os assuntos do poder legislativo cubatense. Uma vez mais estamos aqui no cabinete da presidência da Câmara Municipal de Cubatão e conversamos com o vereador e presidente Agnaldo Araújo. Presidente, obrigado mais uma vez por nos receber na sala da presidência e como anda, a pergunta que eu sempre faço para o senhor, como anda o legislativo cubatense? Bom, o legislativo cubatense, a gente vem sempre trabalhando, procurando fazer o melhor, quer queira ou quer não, nós estamos em uma fase de engrenarmos alguns trabalhos, não deixa de ser, porque estamos praticamente nos 100 dias, caminhando para os 120 dias e assim sucessivamente. Mas está bem, eu vejo que está bem, eu acho que nós estamos procurando fazer o melhor, esse mandato, esse mandato que nós temos agora no sentido de todos os vereadores, eu acho que é essa Câmara em si, vamos falar da Câmara em si, é uma Câmara que vem trabalhando, muito bem representada, vem representando bem a nossa cidade, vários segmentos, formada por vários representantes, essa Câmara que nós estamos, eu vejo que é uma Câmara que trabalha, com certeza. Presidente, até para o telespectador ficar informado, a eleição municipal acontece de 4 em 4 anos, mas para a mesa diretora da Câmara e para a presidência da Câmara, ela é um bienio, portanto o presidente Aguinaldo Araújo está presidente nos anos de 2015 e 2016. 100 dias do seu mandato na presidência da Câmara, muitas dificuldades, muito trabalho, o que o presidente pode dizer? Olha, na verdade, a dificuldade, ela sempre existe, são problemas para serem resolvidos e problemas que a gente tem que buscar soluções. É natural, isso aqui é um trabalho político, é um trabalho que é um pouco árduo, algumas vezes, mas nada que impeça o bom andamento, eu vejo que está havendo um bom andamento. Nós tivemos aí uma certa turbulência, depois de 1º de janeiro, houve algumas dificuldades, algumas turbulências. Você foi eleito em dezembro, aí houve uma contestação da sua vitória, e aí em fevereiro o senhor foi aclamado novamente. Foi aclamado novamente. Então essa é a turbulência que eu falo, dificultou um pouco, mas não conseguiu desestabilizar o nosso trabalho, a nossa intenção, a nossa vontade de servirmos a nossa sociedade, de estar o presidente dessa Casa de Leis. Para mim é um ponto de honra, é um privilégio que só Deus pode nos conceder essa benção. Bom, e com isso nós estamos fazendo um bom trabalho, a gente vem fazendo um bom trabalho procurando pautar, como eu já falei, pautar projetos de lei que vêm de encontro aos anseios da comunidade, às sessões solenes, onde nós procuramos reconhecer pessoas da cidade no sentido, como tivemos a homenagem, a gente teve como orador o pastor Carlos Roberto Silva, que é da nossa comunidade, o segmento evangélico da cidade, foi reconhecido aqui também como cidadão combatense, quer dizer, enfim, todo esse trabalho. Tivemos a sessão solene do Dia Internacional da Mulher, enfim, a Câmara, ela vem fazendo o seu papel, nós procuramos fazer o nosso papel. Então eu vejo tudo de uma forma positiva. Presidente, vou fazer uma brincadeira com o senhor, respeitosa, já deu para ficar com mais cabelos brancos depois que assumiu a presidência, ou ainda é precoce? E em cima disso, muda muito o vereador Agnaldo Araújo, que fazia parte da mesa, mas não era o presidente, para o presidente de fato, Agnaldo Araújo, o dia a dia, o cotidiano? Ah, muda, muda bastante, principalmente a gente que leva a sério, graças a Deus por isso, muda bastante porque são mais horas trabalhadas, tem que estar mais presente, dedicação maior, a dedicação é bem maior, não só o presidente, toda a equipe envolvida, toda a equipe envolvida aqui no gabinete da presidência tem que desenvolver, tem que trabalhar mais, porque para corresponder àquilo que nós nos colocamos à disposição de fazer, ou seja, nós assumimos, consciente de que estaríamos trabalhando mais. E estamos procurando fazer o nosso papel, como eu falei, estou tentando fazer o nosso papel. Ou estamos fazendo o nosso papel. Antes de atrair efetivamente nos trabalhos que a mesa e o presidente fizeram nos últimos dias, gostaria de fazer mais uma pergunta. O senhor se considera um presidente democrata, vereador Agnaldo Araújo? Olha, eu me considero democrático, ou democrata, como você está falando, mas assim, dentro da medida do possível, nós vamos seguindo a nossa linha de trabalho, da nossa linha de raciocínio, no sentido de nós fazermos o nosso papel, eu volto a repetir, nós estamos procurando fazer o nosso papel, as nossas obrigações, e me vejo democrático, porque eu procuro ouvir mais do que falar, falo quando é necessário e ouço mais sempre, porque ouvindo você consegue analisar melhor e chegar à conclusão de algumas situações e fatos que ocorrem na Casa de Leis. Então, eu me vejo, sim, como um presidente democrático, no sentido, sou o presidente dos 11 vereadores, incluindo a mim, incluindo a mim, somos 11 vereadores, sou o presidente dos 11, com certeza. E o trabalho com os demais da mesa, o senhor sempre ouve os demais membros da mesa diretora? A mesa diretora, eu tenho um profundo respeito pela mesa formada. Que é o vereador Dinho, o vereador Ademário. A mesa é formada assim, o primeiro secretário é o vereador Ademário Oliveira, que é do PSDB, o nosso vice-presidente é o vereador Adeildo Eleodoro Udinho, que é o vice-presidente desta casa, e o vereador César Silva Nascimento, que é o nosso segundo secretário. Essa é a mesa diretora. Mas a gente procura sempre discutir com todos os vereadores quando se faz necessário. Ou então, de repente, a mesa toma algumas posições, mas sempre democraticamente. O senhor me deu um gancho bom quando o senhor citou do segundo secretário César Silva. Era o vereador Severino Tarcísio Doda, mas ele precisou sair da mesa diretora e o César acabou assumindo de forma unânime, não foi isso, presidente? Isso, foi. O Severino Tarcísio Doda, ele era o nosso segundo secretário quando houve a eleição. Quando houve a eleição. O que aconteceu? Aí depois, por motivo de trabalho, como ele é advogado e profissional, ele pediu para... Na verdade, não renunciou, não vamos usar a palavra renunciou. Ele pediu para se licenciar daquele cargo, deixando o cargo aberto, e aí houve uma eleição e aí o vereador, o vereador César Silva... Me falha a memória, teve nove votos. Que é do PDT, teve nove votos. Obteve nove votos e hoje é o nosso segundo secretário. O presidente Aguinaldo Araújo, o senhor, além de presidente da casa, também é presidente de algumas comissões especiais de vereadores. Uma delas é que tenta resolver o problema do tão sonhado, da tão sonhada duplicação do viaduto 31 de março no Jardim Casqueira. Aliás, eu era menino e vai sair a duplicação e não saía. E no final de abril, o senhor recebeu um engenheiro, Paulo Sérgio Mantuanelli, que é do DR, ele admitiu que falta recursos e por isso a causa do atraso na obra, que primeiramente era para o final de abril e agora já parece que é para o fim de agosto. É, veja bem, essa comissão que nós criamos, e eu criei essa comissão... Deixa eu fazer uma correção, viaduto Rubens Paiva, não é isso? É, realmente eu criei essa comissão, junto com os onze vereadores, pelo fato do problema do que vem acontecendo quanto à obra desse viaduto, porque ela está praticamente parada. E nós já mandamos ofício para o governador do estado, Geraldo Alckmin, estamos nos preparando para irmos até a Secretaria de Obras do estado, vamos até falar com o Secretário de Obras do estado, referente à paralisação, porque praticamente está paralisada a obra. E esse viaduto, ele vai contribuir muito, vai muito mesmo com a nossa cidade, vai contribuir muito com a nossa cidade. Então nós precisamos urgentemente tomar medidas cabíveis para que essa obra seja... para que a obra seja... que retome as obras, né? E para isso nós criamos uma comissão. Essa comissão já fez uma reunião, veio aqui o representante do DR, nos trouxe a informação que por falta de verba, a empreiteira que estava tocando o trabalho... A Azevedo e Travassos. Isso. A Azevedo e Travassos resolveu parar, retirou o pessoal, os operários, retirou o maquinário, enfim. Praticamente essa obra está parada. E nós não podemos deixar isso acontecer, porque senão vai nos trazer transtorno como vem trazendo. Já está trazendo, né? Já está trazendo, porque essa obra foi prometida, que ela ia ser feita em tempo recorde, ia ser feita o mais breve possível, enfim. Ela está parada e nós precisamos fazer ações para que ela volte a ser tocada e ficar pronta o mais breve possível para que esse viaduto seja entregue. Com isso, nós vamos facilitar a questão, principalmente dos moradores ali do Jardim Casqueiro. Os moradores do Jardim Casqueiro vêm reclamando, vêm pedindo e essa reivindicação já é antiga, né? Quanto a essa questão deste viaduto. Aliás, o engenheiro Paulo Sérgio Mantonelli disse o seguinte, com pouco mais de 500 mil por mês, não dá para contratar gruas e guindastes para finalizar a duplicação do viaduto Rubens Paiva. Por que esse contingenciamento por parte do governo do Estado nessa obra, presidente? O senhor tem ideia? Não, eu não tenho ideia e nós vamos ter uma ideia quando nós ouvirmos, principalmente, o secretário de obra do Estado, que vai ter que passar para a gente o que realmente está acontecendo. Por quê? Por que parou uma obra como essa, de tamanha importância para a cidade de Cubatão? Aliás, a sua assessoria, até me deu um gancho aqui, houve o crescimento populacional do pessoal do Jardim Casqueiro, porque diversos bairros que contemplam o programa Serra do Mar estão localizados naquele local, não é verdade? Justamente, justamente. E tudo isso... Precisamos de uma melhor aparelhagem. E tudo isso requer uma urgência na entrega desse viaduto. Nós acreditamos que ia ser entregue agora, inclusive havia um plano, um projeto, para entregar... Promessa para abril. Promessa para abril no aniversário da cidade. Já ficou para agosto. Já ficou para agosto. Agosto de quem? Então, nós precisamos urgentemente tomar as medidas cabíveis e providências para que essa obra seja retomada, para que o mais breve possível seja entregue esse viaduto que vai atender o anseio da nossa comunidade. Principalmente em feriados prolongados. Enfim, hoje nós temos o problema do... Horário de pico. Horário de pico. Nós temos a questão da segurança do próprio Jardim Casqueiro. Problema de ambulância. O SAMU fica ali ao lado. Tudo vai facilitar. Tudo vem de encontro. Com certeza, nós vamos ter... Alcançar esse objetivo e ter essa conquista em benefício da comunidade da nossa cidade. Da comunidade, principalmente, do Jardim Casqueiro. O senhor falou em segurança. O representante do DR disse que o viaduto sofreu com os constantes roubos de material na obra. Ele admitiu que a Azevedo e Travasso, a empresa que prestava... Prestava, não presta os serviços da construção, mantém apenas um segurança para cuidar do local. O que acontece, presidente? Isso a gente pode chamar de absurdo, né? É um absurdo. Uma obra daquele tamanho... Só tem um segurança? Só tem um segurança, quer dizer... É uma coisa que... Eu vou até fazer uma colocação. É uma falta de respeito com a nossa cidade. Total. Total. É isso que nós temos que brigar, que lutar em busca da solução para um problema como esse. Mas unido. Não só os vereadores, nós vereadores, não só a Câmara, também o Executivo, que também acredito que está fazendo o seu empenho, não podemos dizer que não, porque o Executivo tem procurado também fazer o seu papel, com certeza. E nós, do Legislativo, então, juntos, nós vamos conseguir fazer com que possamos ter esse viaduto pronto, entregue para a comunidade, servindo a nossa comunidade como é merecido, né? Para finalizar esse bloco, o senhor pediu que os membros da comissão se reúnam imediatamente com o secretário estadual de Logística e Transportes para tentar sensibilizar essa pasta sobre a importância da obra para a região da Baixada Santista, não? Justamente. Nós estamos fazendo contato à nossa assessoria através da nossa secretária aqui do nosso gabinete, está ligando para poder conseguir um dia, para que possa agendar um dia, para que nós possamos ir lá, irmos lá com a comissão de vereadores, cobrar, pedir, cobrar, pedir, né? Se for necessário, até implorar eles a retomar as obras, porque é necessário a entrega desse viaduto, com certeza. Presidente, eu vou sair um pouco do viaduto, mas continuamos na área do transporte. Eu sou curioso e observo que o senhor tem um requerimento pronto para ser assinado, ou já assinou. É sobre o leito carroçável do Vale Verde, que está danificado? Justamente. Nós fizemos aqui um requerimento para que nós possamos apresentar aqui nessa Casa de Leis, no sentido de pedirmos ao Executivo para que, em caráter de urgência, possa fazer uma correção no leito carroçável do Vale Verde, do bairro Vale Verde. Está bem danificado, bloquetes soltos, enfim, vários buracos, mas acreditamos que com esse requerimento nós seremos atendidos, Executivo há de nos atender, para que possamos também trazer a solução para o bairro do Vale Verde, na questão referente ao leito carroçável, que está bem danificado. Não só uma rua, são várias ruas que estão com esse problema. Então, eu acredito que em breve teremos a solução para o problema. Muito bem, presidente. Estamos encerrando esse primeiro bloco da participação do presidente Aguinaldo Araújo no programa Café com o Presidente. Já vou deixar uma pergunta para ele. Presidente, somente a cidade de Santos tem a utilização no transporte coletivo dos seletivos. É uma luta do presidente Aguinaldo Araújo também para a cidade de Cubatão? Seria a segunda cidade na Baixada Santista? Mas o senhor responde depois do intervalo. Está combinado? Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Abertura 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 Abert